E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, tá? Então, estamos trazendo aqui pra vocês esse jogo aqui, sinceramente, ele é novo. É a primeira vez que eu tô trazendo ele aqui pro canal, que é o Nindo Endless Hero, né? Tanto que ele tá no segundo servidor ainda. Ele lançou tem uns 5 dias, por aí? 4, 5 dias? Por aí. Pelo menos esse servidor aí lançou há 3 dias que eu vi, né? Então, a gente tá aqui no jogo e vamos lá. Vamos ver aí o que esse jogo traz pra gente, né? Ele é da mesma empresa do Nindo Bros, né? Do Nindo Fire e Will. Então, vamos ver o que tem de bom aí. Essa imagem eu já conheço, já vi em outros jogos. E vamos ver o que tem de novo aqui, né? Parece um Ninja War, né? Eita! Olha! Eita! Achei o... Tá com umas animações legais. Tô sentindo umas animações bem legais. Essa galera aí toda enfrentando a Akatsuki. Olha! Assim! O gajo já derrotou o Kizami. Cara, eu realmente não sei quem venceria essa parada aqui. Óbvio que se o... O gajo mostrasse o oitavo portal, ele ganharia, né? Asa que já que... Toma! Que top essa animação. Quem é agora? A Shio Bar. As 10 marionetes lá. E apareceu a Sakura pra dar suporte. Eita! É a vez dele. Toma! Caramba! Toma! Ué! Ué! Lançou um meteoro? Então toma agora aí, ó! Toma! 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 Caraca! Esse é o... C0? Não, não é o C0. É o C4, eu acho. Agora é a vez do cacachão aí, ó! Vamos ver aí. Que que o cacache tem pra gente. Eita! Caramba! Tirou até a roupa! Eita! Nossa! Nossa, mano, que top, olha, e toma, nossa, até a Kurenai parece útil aqui, ué, cadê o Kakashi, qual foi, e obviamente, né, eu vendo recarga, tá, caso vocês quiserem comprar recarga, só mandar mensagem no WhatsApp que tá aí na descrição, tá, lembrando que é só pra recarga, tá, e pra baixar, mesmo esquema, tá, vai na descrição, entra no grupo do WhatsApp, né, não é um grupo, é um canal do WhatsApp, lá vai ter vários links, e vai ter o link desse aqui, né, e por favor, olhem o nome do jogo, tá, esse aqui é Nindo Endless Hero, tá no título, tá, tá no título, eu só não coloco o nome do jogo se eu não souber, porque tem uns que o nome é todo estranho, né, e outros caracteres, aí eu não sei, às vezes eu traduzo, às vezes não, às vezes a tradução fica toda doida, então eu nem tento, vamos ver aí, a gente tem um Naruto e uma Sakura, né, vamos enfrentar dois ambus, tem uns skills aqui que eu posso usar, eu posso usar aqui o só o soco normal, toma cara, mas não foi um soco normal não, um soco que derrubou ambu, tá, da Sakura eu até entendo, agora é um soco mais poderosinho, toma, agora a Sakura vem pra cima da gente, eita olha o parque, então toma Hazen Shuriken aí, ó, Hazen Shuriken, toma, vamos te arrumar uma vez, bora ver aqui, você tá com um Cacax ou um Sashq? Não, achei que é mal, ok. agora a gente tem 3 contra 3, eu posso escolher quem eu vou acertar o soco, toma, toma, só o soquinho normal, toma, é, esse aí usa uma kunai, né, faz mais sentido do que dar um soco, né, pra que acertar um soco, se eu posso acertar uma facada, tá, agora, agora, não, eu não vou não, eu vou continuar dando um soco, olha, não tem porque, nem aparece quanto eu preciso de rage, pelo menos eu ainda não identifiquei aqui, então toma, toma agora, esse aqui dá, toma, 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 toma não aparece quanto eu preciso de, 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 quanto tá ativo ou não, pelo menos eu não consegui ver Ah, outra coisa, se o vídeo tiver bastante like, eu vou, é, eu vou, colocar código, vou postar vídeo de código, tá, vamos ver, olha, agora a gente já pode aumentar a velocidade, colocar no automático, e aí eles já vão aí, ó, pra cima, toma Que isso, cara, pra que essa ignorância? Meu Deus, mano, não precisava disso Será que pegue mais de um? Pega, finalmente uma ult que pegue mais de um Completamos uma missão aqui, pegamos aí, alguns prêmios Ah, mano, eu não queria Tem que fazer o tutorial, sério Mas assim, eu curti A animação do jogo e tal Tem, ativo, tem aumentar a skill, né, tem os elementos dela ali, ó Caramba Será que eu não vou me deixar fazer as coisas, não? Eu quero usar o código Sabia que era o grito Pensa, menino, eles já começam com o Razinho e Shuriken agora Caramba, deixa de ser chato, irmão Deixa eu jogar, se possível Ele já vai enfrentar o Boys aí, eu acho que terminando esse primeiro capítulo, eles deixam Vamos ver E toma Acho que as vases estão só com um, né Então, vai morrer pra um grito mesmo Não foi pra um cascudo O grito deixou quase nas últimas, mas foi o cascudão que fez Aí, caramba, finalmente CP Rank, Level Pack Primeira recarga tem o Itachi Tá Agora a gente vai colocar o código Assim que eu achar onde coloca Online, Union Training, Draw Privilégio, não Limita de evento Também não, se quer recarga Também não 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 Ó, tem aí uns prêmios legais Cadê aqui? Ah, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma missão do caramba pra Fazer a Colocar os códigos Ah, tá aqui, ó Daily Free Vip Vip 10, ó Tá, mas eu queria colocar o Código, né Newbie Não Special Promotion Weekly Às vezes ele vai ficar Um negócio mais bizarro Bom Vou testar aqui Ver como é que coloca o código Mas é isso aí Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau